Tá começando o esporte por esporte, vai levar de sua note, sua resenha esportiva sem igual. Armando Gomes, deixa o clima envolvente, tá alegrado o ambiente, tem o toque musical. Você agita, participa e comenta, se diverte não esquenta, se o seu time perdeu ou ganhou. A hora é essa, sua sorte está chamando, só você participando para ser o vencedor. Se segura na cadeira, o manduca tá no ar. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, a bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade, vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali pro bate-forte, e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali pro bate-forte, e é líder de audiência. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade, vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali pro bate-forte, e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali pro bate-forte, e é líder de audiência. Boa noite, senhores, boa noite, boa noite, mil vezes boa noite, para todo o público, telespectador, de toda a costa norte, suba da noite. Você confere comigo que são exatamente 11 horas, mais dois minutos em toda a Santos. Estamos chegando, prazerosamente, está no ar aqui na nossa Santa Cecília TV. Nosso tradicionalíssimo esporte por esporte, mais esporte pra você, hein? Quero anunciar agora pro mês que vem, agosto, jogos da Unisanta, 32ª edição, jogos da Universidade Santa Cecília. Maior conglomerado universitário esportivo do país. Agora, agosto, portanto, com telegeramento direto, cobertura plena da TV Santa Cecília, essa 32ª edição. O programa de hoje, na produção do companheiro Aldo César e equipe, com Aldo Neto e Companhia Limitada, nós temos a seguinte composição de mesa, nesta escala de segunda-feira. A nossa esquerda está comigo, está com a gente, está conosco. Companheiro jornalista Wagner e Frederico, integrando a mesa aqui, a nossa canhota. Além dele, presença também do jornalista Ricardo Pérez, que está na escala desta segunda. A minha direita também comigo na mesa, fazendo parte desta escalação. O comentarista Leonardo Fontes, também com a gente aqui. E além do Léo, completa-se a mesa com a não menos e querida jornalista Juliana Vieira. Pronto? Então pronto. Passo o meu destaque a você imediatamente, Wagner. Boa noite, Wagner e Frederico. Qual é a sua colocação inicial? Boa noite, Armando. Boa noite a todos. Bom, eu, meu destaque não pode fugir da situação do técnico, que nem sei se é mais técnico do Santos, Marcelo Fernandes. Hoje houve uma reunião na Vila Belmiro entre o comitê gestor do Santos e o presidente Modesto Roma, que chegou do Chile, para decidir qual técnico vai substituir o Marcelo Fernandes, que pode não estar oficialmente demitido, mas, pelo que se fala na Vila Belmiro, pelo que a gente leu, pela repercussão que causou essa reunião na noite de hoje, já não é mais o técnico do Santos. Ou, pelo menos, vai dirigir o time na quarta-feira, até que o Santos acerte com o novo contratado. Mais uma vez, Dorival Júnior, que já foi sondado no início do ano, volta a ser um dos cogitados para assumir o cargo. Eu não vou nem falar da situação do Marcelo, individualmente, se ele merece ser demitido, se está fazendo um bom trabalho ou se não está. Eu vou me ater apenas ao comportamento da diretoria, que, sob esse aspecto, tem errado muito, muito, Armando. O presidente Modesto Roma, quando era candidato, dizia, chegou a dizer aqui, que o Anderson dificilmente ficaria no Santos. Ele assumiu o clube e decidiu manter o técnico. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Conheceu o trabalho do técnico, conversou com ele e mudou de ideia. Mas aí, ele decide, depois, demitir o técnico. Aí, decide contratar um outro técnico experiente. Divulga, que vai decidir entre dois nomes. Wagner Mancini e o outro, se não me falha a memória. Alguém pode... Você lembra, Léo, o outro nome? Era Wagner Mancini... O próprio Oswaldo Júnior. Não, não era Oswaldo. E o próprio Dorival Júnior. Bom, aí ele decide que vai contratar um novo técnico, que está entre Wagner Mancini e Dorival Júnior. Desiste. Anuncia que vai promover o Marcelo Fernandes. Aí, depois, ele demite o Marcelo Fernandes. É barrado pelo conselho gestor, que veta a demissão do treinador. E aí, o treinador volta para o cargo. E agora, ele decide de novo, talvez já com apoio de parte do conselho gestor, para buscar um novo técnico. Quer dizer, quando ele tomou a decisão de promover o Marcelo Fernandes, à época, eu disse aqui, me preocupa já essa troca de opinião, essa indecisão do presidente Modesto Roma. Já naquela época, eu dizia isso. E agora, mais do que nunca. Afinal, quando o presidente decidiu lançar sua candidatura e ser presidente do Santos, ele tinha que ter um projeto. E o projeto dele muda a cada dois, três meses. Nós chegamos à metade do ano e ele já teve três ou quatro, cinco projetos. Armando, na minha opinião, o presidente Modesto Roma está perdidinho. 11 horas, 6 minutos, em torno da Baixada Santista ao vivo. Senhoras e senhores, em nome da oficina Baobá, um centro automotivo com altíssima tecnologia, aguardando o seu carro, trabalhando com as mais famosas e principais seguradoras do país. Lá com o meu amigo Carlão, de vez em quando, na oficina é um astro, mas na quadra de basquete vem fugindo de algumas partidas de basquetebol. De qualquer forma, o que vale é a tecnologia moderna do centro automotivo, oficina Baobá. Fica ali na Xavier Pinheiro, 151, telefone 3221-4899. Oficina Baobá. O Carlão pode fugir da quadra, mas a tecnologia moderna da Baobá não foge do melhor serviço. São 11 horas e 7 minutos e eu repito, 11h07, 11h07, 11h07. Pronto, o destaque chega com o meu companheiro jornalista Ricardo Pérez. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Armando. Boa noite, amigos do Esporte por Esporte. Meu querido companheiro em casa. O que parece que está acontecendo no Santos é uma dificuldade de se determinar a hierarquia que existe dentro desse novo cronograma que foi montado pelo Estatuto do Clube, com o Conselho Gestor. Então, a gente fica um pouco sem dúvida, sem saber quem é o poder máximo dentro do Clube. Se é o presidente, se é o Conselho Gestor, se é o Conselho Deliberativo, se é a gerência de futebol. Porque cada um parece que encontra, na hora dos problemas, uma solução diferente, uma possibilidade diferente. E quando você vai falar em nomes, então, aí que a discussão se torna maior ainda. Eu não vejo, sinceramente, apesar do Santos não ter ganho esses últimos jogos, eu não vejo necessidade nenhuma de trocar o técnico, até porque eu acho que vai mudar praticamente nada mudar o técnico. O que precisaria é, por exemplo, já que a gente não vai ter mais o Robinho e não vai ter mais o gasto que o Robinho provavelmente geraria, porque seria um salário acima da média do time, novas contratações, novos reforços. Agora, não adianta chamar outro técnico aqui, ele chega aqui com uma lista de reforços, e se vai dar essa lista de reforços para esse novo técnico, dá para o Marcelo também, ir lá para o Serginho. Então, estaria se administrando melhor o dinheiro. Até porque o Marcelo já merecia uma estátua na Vila Belmiro, porque o Marcelo, em seis meses dentro do Santos Futebol Clube, ele já deu uma economia de, pelos esses valores que falam que se paga para os técnicos aí, de quase 3 a 4 milhões de reais para o clube e um título paulista. E foi campeão. Hã? E foi campeão. E foi campeão. Então, o Marcelo já merece uma estátua no Santos. É, dá uma estátua. Por que uma estátua? Primeiro, pela economia que o senhor nos deu. Exatamente. Pelo que o senhor ganha, pelo que o senhor ganha. E um título paulista. Segundo, por ter dado um título paulista. Agora, o senhor vai embora que vai vir fulano e tal. Agora, vai vir fulano e tal, mas com esses jogadores, hein? É, exatamente. Acertar a casa com... Não, tem que acertar a casa. Fazer o melete com o que tem aí. Fazer o melete com esses ovos de planta. Não é chegar um novo treinador e querer enfiar uma nova equipe, como é que é, um novo staff de fisioterapeuta, de preparador fisioterapeuta, e ainda uma lista de jogadores. Claro. Eu quero ver o cara... Se for para mudar o treinador e não trouxer mais reforços para o time, eu não vejo gastar dinheiro à toa, volto a dizer. Porque qualquer treinador que possa vir para o Santos, provavelmente já passou pelo Santos. Não tem ninguém no mercado que nunca passou pelo Santos. Então, para ser mandado embora e ficar com uma dívida, fica com o Marcelo. 11 horas e 10 minutos, repito, 11 horas e 10 minutos e não estou na Baixada Santista. Estamos ao vivo, senhoras e senhores. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu sou presidente do Santos, por... Vamos supor... Armando, você vai ser presidente do Santos durante 3 minutos. Eu digo, pô, 3 minutos é muito pouco. O que eu posso fazer em 3 minutos? Não, não, é só 3 minutos. Mais que isso você não tem. Então, você é presidente de brincadeirinha, de mentirinha durante 3 minutos? É, durante 3 minutos. Em 3 minutos eu digo, então é o seguinte, peça uma declaração para a imprensa de 1 minuto e meio. Você vai gastar metade do teu tempo de... Pois é, já que é uma coisa hipotética, é um teatrinho que a gente está fazendo aqui. Então, vamos gastar 1 minuto e meio com a imprensa. Vou chegar na imprensa e é o seguinte, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho condição de arrumar dinheiro. Porque, pô, São José não tem dinheiro, mas você tem condição de arrumar, né, dinheiro. Eu, por exemplo, às vezes eu estou duro, mas tem algum restaurante que me conhece chamando Gomes. Depois tu paga, chega aí e vou, porque me conhecem. Então, tenho condição. Outros tendem de ir no banco, por quê? Tenho patrimônio, né? E vai por aí afora. Os Santos não têm condição. É uma verdade que tem que ser dita, ainda que dolorida, tem que ser dita. Então, dizer assim, primeiro, fomos campeão paulista, vamos tentar manter o time na primeira divisão, que é o nosso principal projeto, manter esse time. Se chegar na Libertadores, vamos chegar pela Copa do Brasil. Basta ganhar do esporte agora de 1 a 0 aqui e o Santos classifica agora o próximo jogo. Mas no Campeonato Brasileiro não tem aspiração. Vamos não cair. Isso sim, isso é uma questão de honra. Agora, essa é a verdade, ok? Um minuto e meio, pronto. Está encerrado o meu depoimento. Muito obrigado, senhoras e chicas. Eu falaria isso, senhoras e chicas. Mas não, fica naquela. Não, porque tal jogador é isso que tem aí. E tem que viver essa verdade. A verdade nua e crua, como falavam os nossos avós. Boa noite, Léo. É assim que falavam os nossos avós? Boa noite, Armando. Sim, com certeza. Não só os nossos avós, como os mais velhos, né? Os mais velhos. O problema, Armando, é que, embora seja essa a situação, não é dessa maneira que os dirigentes tratam o Santos. Ou, se não, Modesto Roma não iria até o Chile para trazer os jogadores ou para trazer o técnico Sampaoli, para conversar com o Jorge Sampaoli, que é um treinador muito caro. Então, você está falando da realidade do Santos, mas não me parece que a diretoria ou a presidência ou o comitê, aqueles que dirigem o Santos, tenham esse pensamento. Porque, se foi até a Copa América trazer, eventualmente, jogadores ou o técnico da seleção campeã, não é assim que se pensa. Eu tenho dúvidas se realmente o presidente foi lá para isso ou se ele aproveitou, ele ganhou uma passagem, eu sei. Ele não gastou dinheiro do Santos para ir na final da Copa América. Eu jamais iria fazer uma ilação dessa. E acho que o dirigente, quando recebe um convite desse, tem que ir mesmo, até para assistir coisas novas. E, quando você assiste um time como o Chile, jogando ao vivo, em bloco, dentro do campo, o presidente deve ter tido uma grande impressão, realmente, do time chileno treinado pelo Jorge Sampaoli. Mas não é esse discurso, Armando. Porque ofereceu 800 mil para o Robinho, porque foi na Copa América ver se o Sampaoli vem. Então, os pés no chão que a gente vê todo dia no Santos, com contratações como Marquinhos, Rafael Longuini, Neto Berola, Nilson, esse é o Santos da realidade. Mas tem o Santos da pretensão. A gente sonha. Tem o que a gente sonha e tem o que a gente tem. Sim, mas o que o torcedor sonha, Ricardo, é uma coisa, né? O presidente e a diretoria não podem entrar nesse sonho. É que o torcedor não faz conta, né? E tentar lá contratar um técnico e ganhar um título, que virou um feriado nacional no país, também é uma utopia, né? Não vai conseguir tirar, né? E jamais com o salário atrasado dentro do clube. Hoje, se ele pedir a cadeira do presidente da República do Chile, dão para ele. É, sim. Então é uma utopia. Mas, tudo bem. O que assusta um pouco, Armando, eu acho que... Eu tenho uma visão diferente, a minha visão sobre futebol e do futebol é diferente da do Ricardo, né? Eu acho que um técnico hoje, com mais gabarito e experiência, ele pode exigir coisas que o Marcelo não exigiu, né? Eu acho que o Marcelo errou desde o momento em que aceitou qualquer salário para ficar no Santos, mesmo campeão paulista. Essa é a minha visão, tá? Ele não pode ganhar R$ 25 mil e o Vinícius Eutrópio, que é técnico da Chapecoense, ganha R$ 85 mil, que é o... Depois do Marcelo, é o técnico mais mal pago da Série A. O Marcelo é o... é o... é o... é o... é o concur. É o que ganha menos e ganha um terço. Ah, é o que... é o que menos ganha dos 20. Sim, é o que menos ganha dos 20. Hoje o Goiás está sem técnico, tem um técnico lá interino que ganha menos que o Marcelo. Sim, mas esse está provisoriamente. Então, depois do Marcelo, ganhou R$ 85 mil, R$ 60 mil a mais. Então, acho que ele errou desde esse momento. Sabe por quê, Armando? Porque o futebol hoje, ele está nivelado e os detalhes, eles fazem a diferença. O Santos hoje, para dar o respaldo para um treinador, ele não tem ninguém como auxiliar. Os times hoje têm de 2 a 3 pessoas para fazer a parte das estatísticas, para fazer a parte de observação de jogo, para fazer a parte de edição de vídeo, mostrando os gols que a última equipe fez, em que momento que fez, em que lado que fez, que para mostrar para os jogadores, para trabalhar na preleção. E se o Marcelo é um cara que praticamente trabalha sozinho e ele aceitou isso, primeiro, porque gostaria de ser técnico do Santos e aceitou aquela missão e entende o momento do clube e não pediu esse tipo de coisa. E o ego dele também é uma coisa normal? Não, normal, Armando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o Santos hoje, ele tem uma defasagem de profissionais no próprio departamento que atrapalham o trabalho do Marcelo. Só que como o Marcelo é aquela história que a gente conhece, que isso é velho, isso aí não sou eu que estou ensinando a ninguém. Você pega o cara aqui do teu prédio para trabalhar como síndico, ele vai lá e trabalha com o que tem. Aí você contrata uma empresa, ela vem e fala, não, não, a jardinagem tem que ser com a empresa tal, o cara que vai vir aqui fazer o piso tem que ser o cara que eu indico, porque ele sabe os profissionais que precisa, essas empresas mais sérias e que dominam o mercado, sabe os profissionais que ele precisa. E o cara que assume lá um prédio com a boa vontade, ele vai tentar economizar o máximo de dinheiro possível. Então, o que o Marcelo fez foi isso, ele aceitou, ele não tem a estrutura em volta dele para ajudá-lo, pegou um rabo de foguete em que os jogadores não recebem salários e isso faz a diferença na hora de uma cobrança de jogador e dos profissionais que estão envolvidos e agora se vê aí as portas de uma demissão, o que seria uma pena, porque aqui eu tenho aqui o plano de governo do Modesto Roma, não sei se dá para ver daí, isso aqui é o plano de governo do Modesto Roma. Deixa eu ver aqui, nessa câmera, agora deu para ver. E o que diz aí nesse plano? Santos Gigante. E o que diz aí? Olha, entre várias coisas que diz aqui e que não estão sendo feitas, uma diz sobre os treinadores, né? Queremos montar uma escola de técnicos no clube e ter dentro do Santos um plano de carreira para os técnicos. Não queremos pegar um técnico da base, colocar um time de cima para demití-lo alguns meses depois. Queremos capacitar esses técnicos com estágios fora do país para que quando eles assumam a equipe profissional estejam prontos para repetir o sucesso de Luiz Alonso Lula, por exemplo, bicampeão com a nossa equipe. Então é uma pena que o plano de governo esteja escrito. Tem coisas aqui interessantes também, né? Por exemplo, quando acusa aqui, quando acusa não, quando cita aqui, porque é verdade isso, né? Que no marketing do Santos da gestão anterior, não vamos ficar dois anos sem patrocínio ou veiculando a preço de banana marca de sardinha na camisa. Sendo que o Santos, na final do Comunidade Paulista, colocou até uma padaria ali da esquina como uma de suas patrocinadoras. Então, falar é fácil, está faltando agir e ir atrás disso aqui, do plano de governo, que é ótimo, mas precisa ser executado. 11 horas e 18 minutos em toda a Baixada com o frigorífico Aurélio em São Vicente, um dos mais tradicionais frigoríficos de toda a Baixada Santista, a carne nobre bem próxima de você. Ou para o seu evento, para a sua festa, seu aniversário, ou simplesmente para o dia a dia da sua casa. Frigorífico Aurélio em São Vicente, fica exatamente na tradicional São Vicente, ali na 15 de novembro, portanto, no centro da cidade. Rua 15 de novembro, número 22. O delivery, para você fazer o seu pedido para o frigorífico Aurélio, é 3468-4839, frigorífico Aurélio em São Vicente. Armando, posso fazer uma parte rapidinho? Eu esqueci de uma coisa aqui. Porque o tempo vai passando e a gente vai esquecendo algumas coisas, né? E o primeiro, uma das primeiras, dos primeiros eixos aqui desse plano de governo era o seguinte, que eu tinha esquecido disso também. A palavra de ordem desse eixo é seriedade. É público e notório que o Santos enfrenta a principal crise financeira da história. Contamos com especialistas em gestão de crise financeira para negociar os débitos e tornar o clube administrável, para alongar as dívidas a fim de que o pagamento das mesmas não incapacite o dia a dia do clube. Esses profissionais irão procurar credores, alongar prazos a fim de resolver o problema grave de caixa que vai acontecer já em 2015, com dívidas de curto prazo na ordem de 160 milhões de reais. Eu estou lendo isso aqui, Armando, porque nós mesmos aqui já falamos algumas vezes que quando o Modesto entrou, não se sabia o tamanho do rombo. Não é verdade. Se sabia que tinha 160 milhões de dívidas de curto prazo e problemas de caixa que iriam acontecer já em 2015. Então, se tinha um rombo maior, se sabia que tinha um rombo enorme quando entrou para administrar o Santos Futebol Clube. Sim, mas aí o problema, ô Léo, me desculpe, eu discordo, porque aí o problema não é só conhecer a despesa, é desconhecer a receita. Conhecer a despesa, quanto é que você deve? Ah, eu devo tanto, ô cara, você fica sabendo quanto é que você deve. Quanto é que você tem para receber? Eu tenho para receber nada, absolutamente nada eu tenho para receber. Então, desconhecer a receita é pior que conhecer o vermelho. Se a situação do Santos era ruim, qualquer um dos cinco candidatos que assumisse saberia. Da hoje eu conversava com o conselheiro do Santos, ele dizia assim, pô, quais são os candidatos? Era o Romo, o Fernando Silva, o Orlando Rolo, o Zé Carlos Pérez e o Nabil. Eram os cinco candidatos. Todos sabiam da situação. Quer dizer, ninguém foi enganado, tudo bem. Mas depois que você senta naquela cadeira, chegam coisas que você não estava sabendo. Eu tenho coisas aqui que eu não gostaria de falar, ou talvez não possa falar, até porque não vou provar. Mas é duro você estar sentado e a menina entra e te entrega coisas do juizado, do oficial de justiça que, por exemplo, só o Romo que ficou aí no futebol de salão, tem contrato caindo até hoje. Eles acertaram com o Falcão, mas esqueceram de acertar com outros jogadores que também eram contratados. Acharam que acertaram com o Falcão, estavam limpando a pauta. Não, tem contrato caindo até hoje. Tem fornecedor até hoje se negando a fornecer ao Santos Futebol Clube. O único beneplácido que eu dou a essa diretoria, está certo? É que a situação, por exemplo, de clubes como Fluminense, Corinthians e outros, é financeiramente muito similar à situação do Santos. Ou seja, verbas antecipadas, só que o Santos fez uma coisa que esses clubes não fizeram. O Corinthians está fazendo agora. O Santos se desfez de ordenados simplesmente astronômicos. O Aroca ganha no Palmeiras 350 pau por mês. O Edu Dracena ganha no Corinthians 300 pau por mês. O Aranha ganha no Palmeiras 160 pau por mês. O Mena ganha no Cruzeiro 200 mil reais por mês. O Thiago ganha no Atlético 300 mil reais por mês. Se os senhores somarem tudo isso ao ordenado do Robinho, os senhores calculem, interpretem, raciocinem a enxugada que foi dada no gasto mensal do clube. Só que aí, Armando, ele não podia fazer tudo isso e depois fazer uma proposta de renovação do contrato do Robinho oferecendo um milhão, quase perto disso. Não é o que o Léo disse aqui e tem razão. É o que o Léo disse aqui. Você não pode economizar. Por exemplo, você não pode... Outro dia eu fiquei sabendo, me deram uma informação, uma informação que quem me deu não é da imprensa. A pessoa é conselheiro do Santos, mas não é da imprensa. Eu estou no elevador, tomei aquele famoso café na garrafa térmica ali, desci, a minha bolachinha, pumba, estou descendo, falou assim, Armando, está sabendo da maior? Eu digo não. Agora o Santos, quando viajar para fora, não vai levar mais assessor de imprensa. Eu digo, mas todos os clubes que vêm aqui na Vila Biomiro, e o Léo sabe disso, né? Ele chega com assessores, inclusive em São Paulo, né? Tem que levar, porque tem que organizar a coletiva do treinador. Então, o assessor... Mais ainda fora de casa, até, porque não tem um local para ter a entrevista coletiva. O assessor de imprensa é quem organiza a zona mista, é quem determina quem vai falar na individualidade para o coletivo, ou seja, um falando para todos, ou se tem a zona mista todos falando para um, né? Independente disso, é preciso que saiba também que ele dá a escalação. Olha, a escalação para as emissoras, aqui está a escalação para o setor de alto forno. Eu porto a voz do clube viajando. Parece que estão cortando. E eu ainda, tomando cafezinho, falei, escuta, mas para quê? Não é que não é que estão enxugando tudo, estão economizando. Eu digo, pô, mas vem cá. Isso é um pingo d'água no oceano. Isso é um pingo d'água no oceano Atlântico. Tirar o assessor de imprensa, seja ele Pedro, Paulo, Joaquim, Antônio, Manuel, ou quem quer que seja, dizer, vai economizar o quê? A viagem de avião e o pernoite, com almoço e janta. Em compensação, pagam-se ordenados astronômicos, a quem não se deveria pagar, inclusive como jogadores. Jogadores, jogadores medíocres, né? Que estiveram aí e que não resolveram o problema do Santos Futebol Clube. Aí essa pessoa respondeu assim para mim. Você vê como o povo vai falar. Engraçado, você, você é engraçado. Você agora está criticando que vai, estão tirando o assessor. Eu falei, não estou criticando, você está me dando a notícia. Eu estou dizendo apenas que é um pingo d'água no oceano. Você cortava o assessor de imprensa para economizar. Não, mas já cortaram altos ordenados dos jogadores. Eu digo, tudo bem. Agora, engraçado, você não criticou o Rubens Quintas, que é teu amigo, quando ele parou o elevador do Santos? Eu digo, talvez o Ricardo lembre. Vocês talvez não lembrem. Ou não saibam. A situação no Santos era tão crítica que o Rubens Quintas... O Rubens está vendo o programa, meu amigo Rubens, o filho dele, Rubinho, César. Eles sabem que eu não estou mentindo. Os que estão vendo e conhecem sabem que eu estou dizendo a verdade. Ele parou o elevador. Então, algumas pessoas chegavam na vila, como o Coronel Osman, que na época já tinha seu 68, 70... Ele morreu com 92, o Coronel Osman. Mas ele chegou na vila já com 68, 70, sei lá, um pouco mais, um pouco menos. Eu disse, mas como é que não tem... Não tem, coronel. Deixa eu subir pelas escadas. Ele ficava louco com o Rubens Quintas. Mas o Rubens Quintas fez aquilo que deveria fazer e que poderia fazer. O que o Rubens poderia fazer naquela época, naquele momento? Você sabe que os empréstimos bancários, diferentemente de hoje, eram bem mais difíceis. Hoje, você tendo um bom aval, com um patrimônio respeitável, você levanta o dinheiro. Talvez não haja quem queira botar o chamegão lá, né? E muito mais do que uma economia financeira na parada do elevador era lembrar todo mundo que chegasse no clube, estamos em crise, economize. A Juliana Vieira, te juro por Deus, que não está, não esteve e nunca estará em crise. O espaço é todo o seu, juro. Boa noite, Armando. Boa noite, colegas da mesa. Boa noite, telespectador do Esporte por Esporte. E, Armando, enquanto vocês foram dando os destaques, os e-mails foram chegando em cima do que vocês falaram. Um pouco antes da gente começar, já tinha e-mail aqui preocupado com o futuro do Santos. Mas, aproveitando o último assunto que foi discutido, Armando, o Paulo, do bairro da Aparecida, ele fala... Armando, o Santos não tem dinheiro. Isso todo mundo já sabe. Mas, com o elenco atual, vamos acabar na segunda divisão. O que é possível fazer para contornar essa situação sem piorar as finanças do clube? Bom, eu, cada um tem a sua opinião formada. Apenas, às vezes, não me precipito. Às vezes, me antecipo, mas não me precipito. Eu acho que o elenco do Santos não é um elenco para cair. Existem elencos bem piores que o do Santos aí. E você vê que a diferença do Santos por Cruzeiro e outros grandes elencos é de três pontos. Há um acúmulo. Nesse campeonato, ninguém disparou nem para baixo, nem para cima. Não é assim, Léo? A coisa está... A gente tem agora uma situação do oitavo para cima, se definindo como os que vão brigar um pouco mais lá em cima, né? Do São Paulo para cima. Sim. Porque depois do São Paulo vem a Chapecoense, que deve ficar em meio de tabela e tal. O Cruzeiro pode sair lá de baixo e participar mais um pouco em cima, mas acho que é mais ou menos isso mesmo, Armando. Mas a dificuldade que o Santos vai ter, e eu estou citando isso desde que acabou o Campeonato Paulista, Armando, é a questão do elenco. Porque o problema do Campeonato Brasileiro e do Santos não é time. O Santos nunca teve um problema de não ter um time bom. O Santos tem um time bom. Então, você pega o Santos com o Lucas Lima, Geovânio, Gabriel e Ricardo Oliveira, tem um meio campo ataque ótimo. O problema, Armando, é que o Campeonato Brasileiro, ele exige que você tenha peças de reposição. E hoje está difícil para o Santos. Tem dois times bom. O Santos pode perder o Geovânio e o Gabriel no próximo jogo. E aí vai fazer o quê? Não, o Geovânio já perdeu. É, o Geovânio já perdeu. E pode perder o Gabriel, por causa da contusão que ele saiu. O Santos pode não ter time, concordo com você, para brigar, principalmente sem o Robinho, brigar por Libertadores, título. Mas esse elenco aí, na minha opinião, esse elenco aí, bem dirigido, e quando eu falo bem dirigido, não é só pelo técnico não. É pela direção do clube. Esse elenco aí, bem dirigido, é para passar um Campeonato Brasileiro tranquilo, ali no meio da tabela. Você dizer que o Santos vai disputar com Chapecoense, Javarim, Joinville, Joinville, Curitiba, Vasco, Curitiba, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. São 11 horas e 29 minutos, Antônio da Baixada. Juliana Vieira, mais e-mails agora com Ícaro Alumínio Limitada. O segmento de Ícaro Alumínio está desde 85 com você, prestando serviços. Segmento para iluminados como rufos, telas de proteção, calhas, escadas e também chapas de alumínio. Para melhor atendê-los, a Ícaro Alumínio Limitada conta com uma excelente equipe de vendedores. Marque uma visita em sua própria casa, em seu próprio estabelecimento. Você vai conhecer toda a frota de Paraty, a Cajati, fazendo entrega para você. Ícaro Alumínio Limitada, Rua Cônigo Teófilo, número 41, Beiramar, São Vicente, lá com o Luizinho, telefone 3468 6048 e 3568 1958. Ícaro Alumínio Limitada. Armando, o que o Wagner não está contando aí, no raciocínio dele, que é correto, né? O Santos não pode ser comparado, o mesmo time do Santos não pode ser comparado ao time da Chapecoense, por exemplo. O que atrapalha mais é o conjunto das coisas. O conjunto. É a falta de dinheiro, é a falta de salário, é a intranquilidade, é a questão de jogadores que podem sair, porque se o Santos receber boas propostas, alguns jogadores vão sair. Mas aí o problema é resolvido. Não, mas é um problema que passa para o elenco, para o time. É isso que eu estou querendo dizer. A falta de dinheiro, a falta de salário, todos os clubes vivem. Quase todos, com raríssimas exceções. E aí você fala... Depende, porque a Chapecoense monta um time que ela pode pagar. A Chapecoense não vive esse problema. Mas a Chapecoense... Você citou a Chapecoense, eu estou citando, mas tem outros times médicos que não vivem esse problema. Se você vende um jogador, só pode ser para pagar a dívida. Aí você vai colocar salário em dia. Então você já atenua uma parte dos problemas. Sim, só que os atrasos, você está falando, você tem razão, só que os atrasos, nos seis meses que o Santos tem de futebol no ano, já aconteceram várias vezes. O que difere, na minha opinião, Léo, a questão do Santos para uma equipe pequena, Chapecoense, Havaí, é a pressão. Aí sim. Sim, a pressão também. A pressão sobre um time grande, que está à beira ali... Eu ia citar vários exemplos. É muito maior. O que prova esse negócio que o Fred falou, que o Santos tem um bom time... Qual é o time que está liderando o campeonato hoje? O Atlético. O Santos. O Atlético Mineiro. Empatou. Qual é o outro time que está liderando e empatou? O Sport. O Santos perdeu? Empatou. Então, você vê que mesmo jogando, por exemplo, o Atlético Mineiro, o jogo foi lá. Então, quer dizer, o time dá para encarar. E, por outro lado, você tem razão, porque existe um quadro fora de campo que está, talvez, gerando intranquilidade, a gente não sabe, ou os resultados não acontecendo. Por exemplo, eu acompanho muitos jogos. O Corinthians fez três ou quatro jogos jogando mal e ganhou. E jogou muito bem contra o Goiás e empatou. Goiás, que está na zona de rebaixamento. O futebol, às vezes, é engraçado. Às vezes, os resultados não acontecem e começam, que nem o Léo falou, a gerar outros problemas. Ou, como o Wanderlei no Chambuco falou, os problemas crescem. Começa um a chegar o outro em campo. E aí, uma coisa que está unida começa a se mantelar. O dia que o Santos Futebol Clube voltar a ter a sua velha, tradicional e vitoriosa estrutura, vou repetir, vou repetir, a sua velha, tradicional e vitoriosa estrutura, ficou bem claro, bem memorizado? Sua velha, tradicional e vitoriosa estrutura de você ter um presidente forte e ter um diretor de futebol e um subdiretor. Os dois homens da área, eles vão ter que prestar serviço para mim. Eles vão me dizer o que há com o técnico, com o massagista, com o fisicultor, com o jogador, com o contrato, para esses dois aqui. Esse é o primeiro diretor, esse é o segundo. Ou, se quiserem, diretor, subdiretor. Enfim, a nomenclatura pouco importa. Esses homens aqui, nas reuniões, vão subir, vão começar... Mas não tem esse homem. Esse não tem esse homem e não tem esse elo. Então, tocam coisas para o treinador que não lhe compete. Ou, se são muitas, não lhes compete. Ele tem que resolver problemas que não... Ele tem que... O problema do treinador tem que ser a bola. Explicitamente, especificamente, a bola. Ele tem que resolver outros problemas. Entendeu? Hoje, o Vanderlei Luxemburgo estava dizendo que tem muita gente, e tem razão o Vanderlei, muita gente tratando assuntos do futebol, pessoas que não são da área. Eu vou dar o crédito aqui ao programa Bem Amigos, onde estava o Vanderlei. Ele falou agora o que se passa no futebol brasileiro. São pessoas, são grandes gestores, grandes administradores, alguns até intelectuais, médicos, excelentes advogados, professores, engenheiros, pessoas que merecem toda a cultura e que torcem pelo time, que gostam do time, adoram o clube, são sócios, conselheiros, já foram diretores, com o passado bonito. Só que de bola, de bola, eles gostam, mas gostar é uma coisa, entender é outra. Eles podem participar do clube da parte administrativa, da parte financeira. Isso é um recado para a diretoria do Flamengo, eu não levaria em consideração, porque ele saiu muito magoado de lá, e acho que a diretoria do Flamengo hoje, faz um grande trabalho no Flamengo. Ele vai ficar 3, 4 anos sem título, mas está fazendo um grande trabalho, ele está muito magoado e colocando aí a culpa nos gestores, não tem nada a ver isso aí. São 23 e 35, em toda a Baixada Santista. Tem um garçom, tem um garçom, trabalha lá na churrascaria Tertúlia, e ele é argentino. figura sensacional, figura sensacional, que nos atende maravilhosa e fidalgamente bem. Ele sempre que passa, fala assim, é, os teles não estão muito há 23 anos. Há 23 anos, vocês não ganham um título na Argentina, não, não tinha nem nada, não tinha nem nada. A verdadeira é que vocês não ganham um título há 23 anos. Quer dizer, nós também temos que parar de depreciar um pouco o nosso futebol, no todo. E quanto ao Santos Futebol Clube, eu acho que na vida, você precisa um pouquinho de sorte também. O dia que a bola começar a entrar, meu filho, está faltando isso. O Santos tem feito boas partidas e não tem ganho. Esse último jogo, não. Esse último jogo, jogou mal contra o Grêmio. Claro, jogou mal, porque também o Grêmio tinha um jogador a mais. Uma coisa não é consequência da outra, uma coisa é decorrência da outra. Ou seja, você tem um a menos, vai ter que jogar pior. Você vai errar mais passe, você vai se cansar mais, tudo vai se deteriorar. Você tem um a menos, né? Agora, o que acontece é que o Santos fez boas partidas e não ganhou. O Ricardo citou aqui quatro pontos que foram escapando pelos dedos. Dois contra a Ponte Preta aqui na Vila, dois contra o Atlético Mineiro lá em Minas. E se eu quiser, eu conto mais dois contra o Esporte Clube Recife quando o Santos ganhava a partida aqui, deixou empatar. Se foram seis pontos pelos dedos, seis pontos com três empates imerecidos para o Santos. Agora, também contra o Corinthians, teve a pique de tomar o gol com duas bolas na trave e não tomou. O Santos ganhou de um a zero. E na minha opinião, o resultado de um a zero para o Santos contra o Corinthians. não foi justo. O placar que mais se amoldaria, que mais adaptar-se-ia ao que eu viro, era um empate. E não deu, o Santos ganhou. O futebol é assim, quando a sorte vira, vira. Você vê, Armando, eu estava vendo... Deixa eu fazer um... Eu já volto contigo. Eu vou ser completo o raciocínio. A Juliana parece que tem pergunta aí, né, Juliana? Tem sim, Armando. Então a gente vai mandar bala que eu tenho um break e estou sendo chamado a atenção aqui pelos homens da produção. Eu volto já já. Rubinho, vai lá. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Se segura a cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Pode se for. O Manduca está no ar. Um novo conceito chegou. Sasmã Light e Decor. Modernidade, sofisticação e design. Iluminação, revestimento, papel de parede, metais, louças e os mais diversos produtos de decoração. Venha nos visitar. Traga seu projeto. Sasmã Light e Decor. Essa chegou pra ficar. Rua Alexandre Martins 71, Aparecida em Santos. Telefone 3286-2300. Autoposto Leão VIP. Loja de conveniência completa. Autoposto Leão VIP. Lava rápido de fino trato. Autoposto Leão VIP. Troca de óleo eficiente. Qualidade aprovada. Autoposto Leão VIP. Tranquilidade garantida. Autoposto Leão VIP. Produtos e serviços em um só endereço. Avenida Valdemar Leão 281. Posto Ipiranga na entrada do túnel. Telefone 3224-7323. Pensou em trocar o óleo do seu carro? Leve na Pantera. Lá você encontra lubrificantes nacionais e importados de todas as marcas. Além de filtros de óleo e filtros de ar dos melhores fabricantes. Venha para a Pantera. A troca de óleo da galera. São muitos anos de tradição e referência atendendo no mesmo lugar. Pantera. A troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça, 446, Vila Delmiro, em Santos. Não brinque com fogo, que é pra não se queimar. Se proteja direito, pro fogo não se alastrar. Acerte na marca do fornecedor. Baluarte é sinônimo de extintor. Baluarte na loja, na empresa, no AP. Extintor Baluarte protege você. Acerte na marca do fornecedor. Baluarte é sinônimo de extintor. Para quem deseja viajar de férias ou a trabalho, a Stamfer Viagens e Turismo dispõe de experiência e competência para realizar sua viagem com a maior tranquilidade. Passagens aéreas e pacote de viagens com guias locais para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Venha nos fazer uma visita e planejamos a viagem dos seus sonhos. A Stamfer Viagens e Turismo. Qualidade no atendimento que inspira confiança. Você tem um sonho de viajar? Não deixe de nos consultar. A Stamfer Turismo realiza qualquer sonho. Vem com a gente. A Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia é uma entidade sem fins lucrativos, cujo objetivo é construir para o aprimoramento da atividade logista e conscientização junto à comunidade dos serviços prestados por essas empresas. Sua sede no coração do Gonzaga, na Avenida Marechal Deodoro 13A. Una-se a sua CDL www.cdlsantospraia.com.br Pra viver feliz, a gente precisa sorrir. Sorrir, sorria de novo. No centro odontológico do povo, é o COPE. Clareamento, cirurgia, implante autodontia. O COPE faz de tudo pra que você sorria. É o COPE. Centro odontológico do povo. Em Santos, João Pessoa 192, Vicente de Cavalho, Thiago Ferreira 848, Cubatão, 9 de abril, 2419. E Praia Grande, Vicente de Cavalho, 594 e Rua Jaú, 955. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento a Brescas. Para o seu evento corporativo ou social. Onde seu sonho se torna realidade. Ligue 3234-1300. O Manduca tá no ar. Se segurar a cadeira. Vem pra cá. Vem a gente no sofá. Vem pra já. Quero ver você em casa. Pode se vá. O Manduca tá no ar. Pronto, pronto. Voltamos para mais um bloco aqui do nosso Esporte por Esporte. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer aqui a turma do Manduca. A nossa turma do Manduca. E depois a Juliana Vieira. Diz que os e-mails bombom. Aí é isso, Juliana. Isso mesmo, Armando. Como é que eu... Vamos fazer uma coisa. O que é que eu faço? A turma do Manduca ou... Então, em nome da Top Games, vamos conferir a turma do Manduca aqui. Confira. Top Games, a top da Baixada. Boa noite. Estou aqui na Top Games para apresentar as últimas novidades em brinquedos e games. Temos as lindas bonecas Ever After High e as novas Monster High Fusion, assustadoras e diferentes. As bonecas realistas Baby Alive e o novo Furby Boom, que permite que você choque e crie bebês Furby digitais. Para meninos, uma grande variedade de produtos Lego. A linha Imaginext, Bob Esponja, Batman, os heróis da Marvel e os bonecos da Hora da Aventura. Temos também os carros elétricos com controle remoto da Bandeirante, Camaro e BMW. E nos games, a Top sempre tem os últimos lançamentos de jogos para Xbox One, Playstation 4, Wii U e também os portáteis. Tudo parcelado em até 12 vezes, sem juros nos cartões. Venha ver tudo isso de perto. Estamos em dois endereços. Shopping Park Balneário, Loja 81. E no Boulevard, Otton Feliciano. E não esqueça, curta a página da Top Games no Face para ficar por dentro de todas as novidades. Top Games, a top da Baixada. Top Games Show da turma do Manduca. Vamos aqui, vamos então, conferindo. Começamos com o nosso grande professor Enoque Gomes Bezerra. Professor, professor dos bons, hein? Nosso querido amigo, professor Enoque. Grande Enoque. Completando 65 anos. Parabéns, Enoque. Muitas felicidades para você. Que Deus te dê muita saúde. Mais um. Vamos lá. Outro aniversariante. O companheiro Irineu Alves. Jornalista, apresentador do Caderno Regional da TV Santa Cecília. E locutor da Santa Cecília FM. Não disse a idade, mas parabéns a ele. Muitos anos de vida. Parabéns. Mais um. Maria Baltar, ela completa 50 anos de idade. Parabéns, Maria Baltar. Muitos anos de vida. Carlos Osman, 38 anos. Parabéns, Carlinhos. Outro. Hélio Lascani. Completa 52 anos, meu amigo Hélio Lascani. Parabéns. O Gilmar da Tapioca. Olha aí o Gilmar aí da Tapioca. 35 anos. É da nossa turma também. Parabéns a ele. Mais um. Stuart Paziani. 40 anos faz o Stuart. Está aí de chapéu aí. Parabéns. Muita saúde. Mais um. Sérgio Freitas. Sérgio Freitas completa 34. Meus parabéns. Outro. Augusto Frois. Fundador aqui de Fundação Santos. Sempre Santos. Lembram dele? Fundou. Aliás, hoje eu estive com ele na missa de sétimo dia do nosso querido Ângelo Ramos. Encontrei com o Augusto lá na igreja da Pompeia. Na missa que foi realizada às 5 horas da tarde para o Ângelo Ramos. Lá estava o Augusto. Não sabia que ele fazia aniversário hoje. Senão teria cumprimentado ele lá na própria igreja. De qualquer forma, parabéns e muitas felicidades. Vamos em frente. Mais um. Meu amigo Michel Zamari. O grande advogado. Conselheiro do Santos Futebol Clube. Professor advogado. Completa 66 anos. A última vez que eu encontrei com ele, ele estava na churascaria Tertúlia ali na frente, tomando uma cervejinha, batemos um papo, estava com a família toda. Parabéns ao Michel. Muitos anos de vida. Vamos lá. Em frente, mais um. Marco Aurélio Conceição. O Marco Conceição completa 28 anos. Parabéns. Felicidades. Outro. Guilherme Zeynum. Jornalista, hein? O Guilherme completa 31 anos. Parabéns a ele. Edson Simões Filho. O Edson completa 46 anos. Parabéns. Muitas felicidades. Mais um. Rodrigo Lopes. 38 anos. Está aí o Rodrigo. Parabéns. Outro aqui é o Diego Nascimento de Farias. Completa 34 anos. É jovem ainda. Parabéns ao Diogo. Muitas felicidades. Além do Diogo, tem a Vivi Figueiredo. A Vivi falou, não, não vou falar a idade. Tenho direito, sou mulher. E mulher tem o direito de esconder a idade, como fala a Juliana Vieira. Mais um. Kátia Aparecida Irani Rocha. A Kátia Rocha completa 43 anos. Meus parabéns, Kátia. Mais um. Caio Nunes. O Caio é advogado. Tem 33 anos de idade. Parabéns. Muitas felicidades a ele. Agora, esse aqui. Conhecem esse aqui que vem aí? Quer ver? Olha aí. Esse jogou no Santos. É da minha turma do Manduca também. Meu amigo Zé Roberto da Silva Júnior. Zé Roberto, ex-jogador do Santos, campeão paulista em 2007. Está com 41 anos de idade. Parabéns, Zé. Muitas felicidades para você. E por último, meus cumprimentos. Leonardo faz mais um aniversário. Leonardo Lourenço Bastos, o Léo. Um dos maiores laterais esquerdos da história do Santos Futebol Clube. Jogador com mais títulos após a era Pelé. Encontrei com ele no shopping hoje. Está completando 40 anos. Alô, Léo. Parabéns. Muitas felicidades para você. Pronto. Meninada, aí sou da turma do Manduca. Adicione aí no Facebook. Entre na nossa turma também. E o Guedes faz... O Guedes faz... O Guedes faz domingo. O Guedes faz domingo. Agora você confere com o Pet Shop Max Fofinho. Lá com o Rafael e esposa. Confira em nome do Pet Shop Max Fofinho. Mais um lote de e-mails. Simbora. Simbora. Família. Olá, meu nome é Eliane. Nós vamos apresentar para vocês o Momento Max Fofinho. O nosso Pet Shop é um Pet Shop completo. Ele é absoluto no Gonzaga. E ele tem várias coisas legais para você. Desde rações, banhetosa, taxidog novinho, dois taxidogs bombando. Olha, tem coisa para gato, cachorro, para periquito, papagaio, tartaruga, roedores. Ou seja, o nosso Pet é uma casa legal, é uma casa de amigos, não só de clientes. Então, vocês têm que vir conhecer. Fica aqui na Rua Lagoas, 61, telefone 3385-8565. Vem para cá, vem conhecer o Pet Shop Max Fofinho. Pronto, Juliana. Armando Wilson, do bairro do Jardim Casqueiro, lá em Cubatão, ele fala, não se constrói uma equipe vencedora sem o líder dentro de campo. Gostaria de saber, na opinião de vocês, há algum jogador hoje para assumir essa função importante no Santos? É o que falta também. Eu concordo com o telespectador. O Santos não tem um jogador hoje que lidere o time dentro de campo. Poderia ser o Renato? Não é muito a característica dele. Experiência para isso, ele tem de sobra. Parece que o Ricardo Oliveira tem essa... Não sei. Pode ser. Eu não convivo com o elenco, mas parece que o David Braz e o Ricardo Oliveira têm essa... David Braz não serve para ser líder. Me desculpa. Não, mas assim, que a gente conversando com as pessoas que convivem com o elenco, ele tem esse papel. Não sei. Então já é um problema. Aí se ele é um bom líder ou um mau líder, se ele é um péssimo exemplo, aí eu não sei. Não, eu estou dizendo que ele é um péssimo exemplo. Não, eu também não estou dizendo. Na minha opinião, tem jogadores que têm perfil para ser líder e tem outros que não. Sim, mas a gente às vezes desconhece a postura de... Por exemplo, o Mauro Ramos era um jogador quieto. Dentro de campo, ele era quieto. Mas fora ele era líder do time, tanto é que foi... Porque você é para ser líder, você não tem que ser forçosamente o melhor jogador do time. É, tecnicamente. A gente está falando de liderança. Porque no Santos, o Crack era o Pelé. Mas o líder era o Zito. O líder era o Zito. Dizem que, pelo pessoal que convive, que a gente conhece e convive com o elenco, o Robinho estava exercendo esse papel de liderança. Além de ser uma liderança técnica, ele tinha essa incumbência. E hoje, o Santos está realmente precisando desse homem que tem esse papel de liderança. Surge na cidade uma maneira nova de você ter uma cerveja, um refrigerante a zero grau na porta da sua casa, na porta da sua residência. Na realidade, você pode manter um contato com a meninada lá de loiras geladas da madrugada. Comércio de bebidas da minha amiga Eliana. Ela tem o disco de bebidas a domicílio de terça a sábado, hein? Das três da tarde às quatro da manhã. Para a sua festa, para o seu cometimento ou para a sua casa, simplesmente. Você liga e ponto final. Vou dar dois telefones aqui. 30 14 85 47 e 32 89 61 30. Fica ao lado da Escola de Samba União Imperial. Ali na rua San Judas Tadeu 31. No velho Marapa de Guerra. Ao lado da União Imperial. Lá está Loiras Geladas da Madrugada. A maneira mais prática de você ter uma cerveja, um refrigerante a zero grau em sua casa para o seu evento. Estamos ao vivo. 11 horas e 53 minutos. Com o Combatata. Aliás, falar em Combatata, vamos gravar essa semana lá. No Combatata, o clube do Bom Paladar. Tem o dia, né? O quarta ou quinta. Quando é que está a Joga do Santos? O Santos joga. Quarta-feira. Quarta-feira em Goiás, né? O Santos joga quarta-feira em Goiás. Devemos gravar quinta-feira. O problema é que quinta-feira é feriado... Feriado estadual. É a revolução constitucionalista de 32. É isso aí. E o Goiás, Armando, que quase fechou com o seu treinador hoje, né? Mas não conseguiu. Ofereceu 100 mil reais por mês para o Falcão, que negou a proposta, não quis diminuir a sua pedida e acabou não acertando com o time de Goiás. Há quem diga mesmo que o Falcão vai para um time da Itália. Não sei se seria o Verona, parece que o Falcão... Aliás, o Falcão já é a quarta ou quinta vez que negocia com algum clube e não acerta por questão de salário. Não, o único clube que ele dirigiu, que eu saiba, foi o Míntaro de Porto Alegre. Não, não. Ele chegou a negociar, desse tempo para cá, ele chegou a negociar com alguns clubes e não acertou salário. Ah, porque ele se valoriza, né? Ele quer ganhar salário top sem ter sido técnico. Ele dirigiu o Bahia também, me parece. São 11 horas de passagem, en passant. En passant, ele voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou, você passa, mas não deixa a sua marca. Foi no colégio, no colégio você aprendeu esse francês, né? É, é, é. É uma vez a poligulota. Eu sei, eu sei... O que eu estava falando mesmo que eu esqueci? Do Falcão. Do Falcão, pois é. Vamos mudar de assunto, pode mudar. Paulo Roberto Falcão. Ele não quer voltar a ser comentarista, ele vai enveredar pelo caminho de técnico de futebol. E havia, além da proposta do Goiás, havia uma proposta também de um clube do Rio. Não sei qual seria. Ele não aceitou nenhuma nem outra, sendo que a do Goiás foi por questões financeiras. E o clube do Rio foram outros... Que pode, pode, né, irmão? Que juntamente com o Dunga são os únicos técnicos na história que nunca tinham treinado de time nenhum e foram ser técnicos... Da seleção brasileira. Não, tem mais um. Tem mais um. Qual? O João Saldanha. O João Saldanha treinou o Botafogo. O João Saldanha tinha sido técnico do Botafogo. O Botafogo, é. Mas e o Cláudio Coutinho? O Flamengo, foi campeão com o Flamengo. Ah, é. Foi campeão mundial com o Flamengo. Sabe como é que ele morreu? Nadando, né? De caça... Não, não. Se estivesse nadando, não estava vivo até hoje. Ele morreu. O problema é esse. O problema é que ele parou de nadar. Ele parou de nadar. Ele estava nadando. Mas não foi nadando. Ele morreu fazendo... Caça submarina. Morreu fazendo caça submarina. Caça... Morreu. São 11h55, Juliana Vieira. Vamos lá, meu amor. Mais um. Armando Mário, do bairro do Boquerão, ele pergunta... O que fazer com o time de uma cidade que a torcida não vai ao estádio? Ontem, 4.900 pagantes. Como levar a torcida da cidade aos jogos? Quando está bem, é fácil. Quais as ações que podem ser feitas para atrair a torcida ao campo? Outro dia, foi você que falou, eu não sei quem foi comentar aqui. O Santos jogou contra o Corinthians e tinha, parece que, 7 mil pessoas. Isso. Jogou ontem contra o Grêmio. Não tinha nem 5 mil pessoas. 4.900. Enquanto no esporte, tinha 16 mil. Tem que fazer uma análise do que foi promovido com o esporte para estar lotado e ficou gente... Horário e dinheiro. Agora, o problema... Horário e dinheiro. Primeiro, a situação financeira, ela está com os quatro pneus com a calibragem menor. Os quatro pneus da situação financeira arreada. Todo mundo, né? Então, e outra coisa. Você é de convívio o seguinte. Quando você diz a partida custa tanto, você não pode dizer assim, olha, quanto é a entrada? É 40. Mas não é só os 40. Você tem condução, você tem um sandugo, um saco de pipoca, uma cerveja... O Santos podia usar o exemplo do São Paulo há dois anos, né? Quando lutou contra o rebaixamento, que fez... Não exatamente o mesmo exemplo, porque o Estado de São Paulo é muito maior. Ele fez a um real, a dois reais, mas ele punha 40 mil, 50 mil pessoas. Ah, inclusive naquela Libertadores que o São Paulo botou 58 mil pessoas, uma promoção, né? Onde quem entrasse... Não, era um ingresso que custava 10 e o segundo ingresso custava acho que 2 reais. Não, nessa Libertadores ele fez um dia... Não, fez um dia em que você comprava um, podia levar outra pessoa. E o São Paulo está certo, porque lotou o Morumbi. E acho que o Santos poderia começar a fazer isso aqui na Vila. Mudas, que teve que lotar o Morumbi, o São Paulo lotou o Morumbi, está certo a diretoria do São Paulo. Nas horas agudas... É lei da oferta e procura. Não precisa por um real, mas pode por 20, né? Que é um preço acessível. Agora, pega uma coisa... Porque se você coloca 15, 19, 18 mil pessoas... Quanto o esporte? A 10 reais já dá mais dinheiro. Dá mais de dinheiro, você compra 40, 50, 22, 23 mil pessoas. É o que o Ricardo falou aqui, a lei da oferta e da procura. Tem muitas pessoas, no maior número de pessoas procuram, mais sobe o preço. Menor número de pessoas procuram, mais desce o preço, né? É uma coisa normal, a demanda, né? Faltam três minutos para meia-noite. El Shaddai, serralheria e vidraçaria. El Shaddai, onde você encontra tudo, tudo, tudo em alumínios, vidros e coberturas para policarbonato. Você pode parcelar até seis vezes no cartão. Atendendo em toda a Baixada Santista, El Shaddai faz o seu orçamento sem compromisso. Você liga para o Roberto e para a sua casa. Ou para o seu estabelecimento, ou para a sua residência. Tem essa cobertura que você está vendo agora aí. Essa é de policarbonato. Você pode pagar até em seis vezes. Fala com o Roberto lá no 3566, 1652. Serralheria e vidraçaria El Shaddai. Rua Eduardo, cação 380. Jardim Rio Branco, em São Vicente, paralelo a Ulisses Guimarães. El Shaddai. Tem uma informação importante aqui, que o nosso produtor Aldo César passou para mim aqui via WhatsApp. Ele acabou de ler no Twitter do André Isaac. André Isaac é um jornalista lá de Goiás, de Goiânia. E ele tweetou esse André Isaac, no Twitter dele, que ele perguntou para a diretoria do Goiás quem seria o novo técnico. O novo técnico. A diretoria do Goiás confirmou para ele que procurou o Doriva. Doriva, esse técnico do Vasco. E o Doriva teria dito para a diretoria do Goiás que não pode porque está acertando com o Santos. É uma informação. O Doriva. Por exemplo, o senhor Cismar, no Twitter, dizia, olha, esses dois rapazes aqui, os dois têm 27 anos cada um. Ah, são irmãos gêmeos. Cada um tem 27 anos, são gêmeos. Aí eu coloco no meu Twitter com fotografia, são filhos do Clodovil, o ex-deputado federal. Mas é uma informação de um jornalista de Goiás. Aí tu pede o DNA, pede o DNA ou tu acredita? É uma informação de um jornalista de Goiás que escreveu no Twitter dele a informação. Jornalista mesmo de profissão. Ele disse, exatamente, ele disse... Porque hoje em dia todo mundo é jornalista, né? Que entrevistou o diretor do Goiás perguntando sobre o Doriva. E o Doriva teria... Você que é um repórter que tem uma experiência até de uma Copa do Mundo. Geralmente no futebol, quando você está negociando, quando você está querendo fazer novos contratos, um técnico vai para lá, um jogador vai para cá, todo mundo pede sigilo. Por que que esse bendito jornalista de Goiás vai saber... Por que que o Doriva iria falar isso se ele... Normalmente pede sigilo. Se pede sigilo. Só que a informação acaba vazando. Olha só, o Doriva, ele não deu uma informação para a imprensa, ele deu uma informação para um dirigente do Goiás... Que vazou. Que ele recebeu um convite do Goiás. E o jornalista não ligou para perguntar se o Doriva acertou com o Santos. Exatamente. Ele perguntou quem seria o próximo... Aí falou, é o Doriva, o Doriva vai para o Goiás. Aí o diretor do Goiás falou para ele, não, o Doriva, nós convidamos, mas ele disse que não pode, porque está acertando com o Santos. Deixa eu até dar uma declaração aqui, porque ontem eu prometi a presença do Serginho Churapa aqui, para não ficar mal com o nosso público, que era o espectador. O Churapa mandou um WhatsApp, né, para você, Ricardo? Teve um problema de última hora e não pôde vir. Foi em São Paulo, foi que chegasse a tempo, ainda viria. Mas ele vai cumprir a palavra dele, sim. O Churapa, quem conhece ele, sabe que ele é de cumprir palavra. Teve esse problema em São Paulo, que ele não esperava por ele. Mas ele deve vir aí o mais depressa possível. Juliana, mais um e-mail para encerrar esse bloco aqui, por favor. Armando Adilson, do bairro do Campo Grande, ele pergunta se vocês sabem se vai acontecer alguma coisa com o árbitro de ontem, que disse que não autorizou o Geovânia a voltar, mas tem uma imagem que mostra ele autorizando. Foi bastante comentado isso hoje, teoricamente, né, a comissão de arbitragem, ela tem... Eu tenho uma solução, eu tenho uma solução. É, não, é porque, na verdade, Armando, é aquilo que tu falou, ele vai ter aquele álibi. Eu estava dando só para a minha namorada, mas tem a palavra dele, dizendo que não autorizou. Eu tenho. O ontem, o Armando aqui, ele foi muito feliz quando ele falou o seguinte, o árbitro, ele deve ter mandado o Geovânia entrar e não se ligou que a bola estava indo para aquele lado. É, a bola foi do outro lado. E aí o Geovânia cometeu, na verdade, ele também não deveria um não fair play de pegar a bola, mas até aí ele está, o árbitro mandou ele entrar. E aí o árbitro falou assim, caramba, que besteira que eu fiz. Aí vai encontrar. Eu vou tirar o macaquinho das minhas costas, vou dizer que eu não autorizei. Eu só encontrei uma explicação, só uma explicação. Essa daí também não me convenceu que você deu. Porque na leitura labial, o árbitro chega no auxiliar, no quarto árbitro e fala, você autorizou? Ele fala, não. O cara responde, não. Ele fala, eu também não. Então, assim, eu imagino que ele... Mas por que o sinal? Eu imagino. A única coisa, ó, é achismo total. Ninguém vai saber isso nunca. Eu acho que ele olhou, fez assim e... Deixa eu ver. Assim na tela, né? Ele levantou a mão aqui e ia fazer assim. Como o Geovânia não olhou para ele e ninguém olhou para ele, ele abaixou a mão, mas não chegou a fazer. O quarto árbitro informou pelo circuito interno que o Geovânia tinha parado de sangrar. Isso depois, Armando. Isso depois do... Tanto assim que ele fez fez assim com a mão. Não, depois do Geovânia. O que ele pode... O quarto árbitro não pode autorizar. Ele só pode. Você está bem. É, mas ele perguntou para o quarto árbitro que se o quarto árbitro admitisse o erro, ele não expulsaria o Geovânia. Agora, independentemente de qualquer coisa, faltou claramente bom senso para o árbitro. Claro que faltou bom senso. Ele ficou claro ali que houve um erro de comunicação claríssimo. Ele poderia ter simplesmente dito, olha, volta que eu autorizei, cancela, acabou. Agora ele arruma uma excursão. Ele quis ser mais realista que o rei. Exatamente. E outra coisa. Outra coisa. Vocês vão me desculpar, vocês todos aqui na mesa. Me perdoem. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Democracia acima de tudo. O sinal que ele fez, fez assim com o Geovânia entrar em campo. Tanto era. Aí se arrependeu. Armando. Não adianta vir. Ou ele viu um helicóptero e fez assim. Ou um passo do que ele conhecia. Tanto foi. Não, não. Ele fez assim. O que você está falando. A cena foi repetida por várias emissoras ontem em São Paulo. E nós aqui também repetimos aqui. O que você está falando é verdade. Porque esse árbitro, ele foi entrevistado pelo chefe de comissão de arbitragem da CBF. Esqueci, me fugiu o nome dele agora. Sérgio Corrêa. Sérgio Corrêa. Ele foi entrevistado. Depois de novo. E não soube explicar. Isso são palavras do próprio Sérgio. Do presidente da comissão de arbitragem. Ele não soube explicar para o presidente da comissão de arbitragem que gesto foi aquele. De chamar. E acabou sendo punido. Ele está afastado pelo menos duas rodadas do brasileiro. Ele deveria... Está errado. Afastá-lo duas rodadas do brasileiro. No mínimo. Está errado. No mínimo. O senhor vai ser escalado oito rodadas da segunda divisão. Dá que pudesse uma quarta. Entendeu? E a maior prova de que ele tinha dólar no negócio foi porque, se ele não tivesse maldade, ele faria o que o Fred falou. Olha, volta aí a jogada. Não tem problema. Já falta a técnica. Para a jogada. Agora ele precisou arrumar... Para mim, ele precisou arrumar um culpado. Ele foi covarde. Ele foi jogado o negócio das costas do Giovanni. Expulso ele. Ele foi covarde. Ele foi covarde e burro. Duas coisas. Covarde e burro. Exatamente. Porque todo jogador, por mais disciplinado ou por mais indisciplinado que seja, ele quando volta ele fica ali, todo mundo na mesa do representante, ele espera a autorização do árbitro. Nenhum jogador entra sem a autorização. Nenhum deles. Nem o Edmundo, nos áureos tempos dele. Esperava que o árbitro... E ele pegou e fez isso com a mão. A mimica dele é indimentível. É indimentível. Outra coisa que eu ouvi num programa hoje, e é verdade, o árbitro tem que autorizar a volta do jogador em jogo quando a bola não está perto de onde o jogador possa... Aí é que está o erro dele. Mas aí foi uma infeliz coincidência. Ele deve ter autorizado a bola foi para ele e falou, fiz uma besteira. Foi uma infeliz coincidência. Quando ele levanta a mão, a bola está do outro lado. Aí alguém dá um... A bola veio para cá. A bola veio para o lado do Giovanni repentinamente. Repentinamente. E o Giovanni aproveitou e entrou. Quando ele fez assim para o Giovanni, a bola estava do outro lado. Ele fez assim, viraram a bola. Aí ele falou, pô, vai sair o gol e ele... Ele poderia ter havido tudo isso. Parou o gol, parou a jogada, expulsou o Giovanni. Mas não fez o meia-culpa, né? Conclusão, para ele, tem que ficar... A gente vai dirigir alguns jogos na Portuguesa Santista, Jamaquara, a divisão que está a Portuguesa, onde está o meu amigo Vladimir Matos, onde está o Axel como técnico de Jamaquara, onde estão os clubes... A gente vai dirigir. Não é demérito nenhum. A gente vai ficar durante três meses nessa divisão. Depois o senhor volta. Porque o senhor cometeu uma barbaridade e prejudicou o time. É só isso. Porque se não tiver punição para os árbitros, tem que ter... Não tem juiz preso aí? Não tem punição, Armando. Tem juiz togado. Tem juiz togado preso ou não tem? Não, ele fica na geladeira. Tem. Ele vai ficar na geladeira. Estamos ao vivo. Meia-noite, seis minutos. Tudo que você precisa para a sua reforma, você encontra na Rádio Arte, em Santos. Ferramentas elétricas, ferramentas hidráulicas, tudo, tudo, tudo para o seu acabamento, para a sua casa, material do alicerce ao telhado. Desde 1952. A Rádio Arte, com a tradição de servir bem. Fazendo entregas e trabalhando com os melhores preços nas condições que você pretende. Por exemplo, você que é síndico de um apartamento, você tem condições especialíssimas lá na Rádio Arte. Rádio Arte, repito, condições especiais para condomínios. Rádio Arte, Avenida Afonso Pena, 377, em Santos. A arte de lhe atender bem. Chovem e-mails, eu volto já já com os e-mails. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Top Games, a Top Top da Baixada, em dois endereços. Rua Otton Feliciano 20, no Boulevard, e Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca tá no ar. Se segura a cadeira, vem pra cá. Vinha gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Pode se marcar. O Manduca tá no ar. O Hospital de Tradição e Competência atende a mais de 50 especialidades médicas. Conta com tecnologia de ponta, laboratório de análises clínicas, centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas, com os melhores profissionais da região. É referência nacional em tratamento oncológico. Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência. O hospital de todos os planos. Gol! 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 Passa do seu filho um campeão. Na escola de futebol e futsal, o Grande Lance. Futsal e futebol é no Grande Lance. Aula para crianças a partir dos 3 anos de idade. Treinos na Ponta da Praia, próximo à Avenida Ana Costa e também futebol no Morro da Nova Sintra. Acesse o Facebook, o Grande Lance. Apoio Casa Planeta e Casa de Carnes Boa e Nobre. Cuide de quem você ama. A Medmar oferece a você atendimento médico domiciliar 24 horas, nas cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Na Medmar você tem orientação médica por telefone e pronto atendimento personalizado aonde você ou sua família estiver. É só ligar 3235-9303 e ainda conta com medicação e o serviço de remoção emergencial a um hospital da região se for necessário. Medmar Emergências. Faça a sua adesão. Cuide de quem você ama. Você sabia que a melhor forma de aprender inglês é crescer falando inglês? Yes, nós somos bilíngues! Alfabetização em português e em inglês. Educação infantil e ensino fundamental. Conteúdo integral do MEC. Acesse casabrancaeschool.com.br Aqui tem algo surpreendente para você. Muito espaço e conforto. Localização única. Há uma quadra da praia. Muito lazer e conveniência para você se servir à vontade. E o primeiro terraço bistrô da cidade. Um incroiável. San Bernardino Residence. Os apartamentos mais gostosos da cidade. Venha provar. Vou lá. Só poderia ser de Macuco. A confiança e qualidade que seu carro merece está aqui. Centro Automotivo Voyage. São serviços completos em mecânica, funilaria e pintura. Com a melhor relação custo-benefício para você. Trabalhamos com as principais seguradoras do mercado. Venha conhecer nossas instalações. Ou se preferir, ligue 3321-7037. Centro Automotivo Voyage. Seu carro no lugar certo. Vasques, o melhor restaurante de comida por quilo em Santos, apresenta para você mais de 20 pratos quentes com uma variedade de carnes e peixes. Incluindo paella, camarão, bacalhau, além de massas, saladas e grelhados na chapa. Não deixe de saborear nossas deliciosas pizzas. De dia ou de noite, restaurante Vasques é sua melhor opção. Vasques. Conselheiro Nebias 524 com estacionamento gratuito. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, universidade do grupo de excelência. Entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Oferecimento Renotec. Peça para veículos Renault e Hyundai. Rua Comendador Martins 94, na Vila Matias, em Santos. Telefone 3296-9803. O Manduca está no ar. Se segura a cadeira, vem pra cá. Vinha gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca está no ar. Pronto, nós estamos de volta, senhoras e senhores. O nosso Esporte por Esporte. Lembrando que o jogo do Santos contra o Goiás será quarta-feira, sete e meia da noite. Vamos seguir com os e-mails. Em nome de Arquimar Marmoraria. Como é que foi? Em Goiânia. Em Goiânia eu falei? Não, você não falou o local. Em Goiânia. Mas está certo. Goiânia, né? No Serra do Oralho. No Serra do Oralho. E lembrando também que estamos ao vivo em nome de Arquimar Marmoraria. O mundo do mármore e do granito. Lá com o Dom Henrique. E também conosco no bloco está Astro Contabilidade. Vamos fazer uma coisa aqui. Em nome de... Aliás, eu quero mandar abraço pessoal lá do restaurante Vasques. Estive hoje lá almoçando no restaurante Vasques que fica na Avenida Conselheiro Nebias com a Banão de Paraná-Piacaba. Uma comida maravilhosa. A mais gostosa comida por quilo de toda a Baixada Santista é lá no Vasques, na Banão de Paraná-Piacaba com a Avenida Conselheiro Nebias. Agora com o EBS Transportes Fretados, confira mais um lote de e-mails. Simbora, Batavina. Atenção! Você que mora nas cidades de Praia Grande, Mungaguá e Itanhaém, Peruíbe, a UEBS é uma associação especializada em transporte de executivos e estudantes do litoral para a Grande São Paulo, Santo Amaro, Alphaville e ABC. Ônibus totalmente equipado, com muito conforto e segurança. Consulte nossos preços. O EBS é a sua melhor opção na região. Com a UEBS você faz economia. Ligue 3473-6778. Ou se preferir, entre em nosso site. Armando Adilson da Ponta da Praia lhe pergunta, não caberia ao Marcelo Fernandes tentar colocar o Vitor Ferraz no meio de campo, liberando o Lucas Lima para atuar mais próximo da área adversária? O ex-jogador do Santos, que comeu feijoada comigo e com o Ricardo Pérez na quarta-feira retrasada, falou que o Lucas Lima é um excelente jogador, só que ele pode passar a bola. Por exemplo, eu tenho aqui uma camisa do Santos. Ela está lá. Eu posso chegar, levantar aqui e vou lá levar a camisa do Santos para ela. Posso pegar a camisa e fazer assim, pega. Me devolve. Entendeu? Me devolveu. Então, ele carrega a bola e leva. Quando ele pode, passar. Me falou ruim o jogador do Santos. Essa ideia do Vitor no meio-campo, eu falei aqui na segunda-feira passada até, né? Eu acho que seria importante, com a volta do Daniel Guedes, dar para fazer isso. Ficar um pouco mais de ritmo. Para trabalhar como os argentinos chamam de carrilheiros, né? Que são os jogadores que vão e vêm o tempo todo numa linha praticamente reta ali, né? O Vitor Ferraz, ele ajudaria muito o Lucas Lima na transição ofensiva. Porque hoje, como os volantes participam muito pouco da saída de bola... Você coloca o Vitor Ferraz para fazer esse meio-campo, ele tem essa habilidade para fazer? Você está correto no raciocínio? Só que você não tem mais o Cicinho para jogar ali na lateral direita. E o outro lateral, que é o Chiquinho, está machucado. Tem, mas tem Daniel e Caju, né? Então, mas o Caju... Eu ia falar sobre isso. O Caju não está preparado ainda. E ainda mais num time que está em crise, num time que está pegando fogo. Você meter um moleque aqui, aparentemente, não está preparado ainda, não está maduro ainda, é perigoso. O Wagner, eu tive um chefe durante muito tempo chamado Roberto Avalone. Grande Avalone. Exclamação. E ele me dizia o seguinte, ele dizia assim, Armando, quando vai se lançar alguém, lança um ou dois, espera, vê, aí repete mais esse. Não é possível você pegar cinco, seis, sete jogadores e lançar. Porque aí você está lançando por necessidade. Por exemplo, o time do Santos, segundo disse o Marcelo Fernandes ontem, entrou com sete meninos da base, né? Acho que não, né? Eu fiz a conta, não dava isso. É, mas tem muita gente que já foi lançado faz tempo, né? Não, mas você tem que falar que os da base que estão aí, que nem sempre podem ser conceituados e considerados titulares, como o Gabigol, um, né, que veio da base, o Giovani, dois, que vem da base, o Caju, três, que vem da base, o Paulo Ricardo, quatro, que vem da base, o Vladimir, que estava no gol até outro dia, cinco, que também tinha vindo e vem da base, o Daniel Guedes, que vem da base, seis, o Gustavo Ulrich, o Gustavo Ulrich, que vem da base, sete, o Tiago Maia, que vem da base, o Batatinha, o Lucas, que vem da base, nove, você não pode pegar nove, dez, e lança, não tem que lançar, nós dispensamos o Dracena, dispensamos o Cicinho, dispensamos o Tiago, dispensamos o Leandro Damião, dispensamos o Robinho, dispensamos o Mena, dispensamos o Aranha, dispensamos o Aroca, então tem que lançar, senão não tem outro, e tu é obrigado a lançar, e lançamento se faz um, dois, na base do Contagota, o Avalone falava isso, tu pega um balde, uma baseada e lança a molecada, tu queima todos, por isso que o time está fraco, por isso que muita gente vai lembrar, você tem que estar fazendo falta no time do Santos atualmente, a meu ver, o Renatinho, que é um jogador que cadencia, sabe segurar uma bola, fazer um pião, dar uma jogada, realmente está fazendo muita falta, muita gente vai lembrar aí, tem que fazer um intervalo a isso, então deixa ele completar o raciocínio, muita gente vai lembrar do time de 2002, só que isso não acontece toda hora, isso não acontece toda hora, e o time de 2002 ele se classificou na bacia das almas, e só na reta final que ele engrenou. O Corinthians queimou uma geração inteira a campeã da Copa São Paulo, lançando um time quase que inteiro em 2005, 2006, ele deu um monte de jogadores nessa situação. Por que que o Corinthians liberou o Pato? Por que que o Corinthians liberou o Emerson Sheik? Por que que o Corinthians liberou o Guerreiro? Por que que o Corinthians liberou o Petros? Por que que o Corinthians liberou o Fábio Santos? Por que que o Corinthians está liberando o Cássio? Por que... Hã? Foi só o Santos? Não estão aguentando, professor. O São Paulo estava pedindo a nossa senhora da Aparecida para vender o Rodrigo Caio, e não conseguiu. Aí pediu a nossa senhora de Fátima para pelo menos emprestar. Acho que não conseguiu também, né? Não, está de volta. Eu volto já já, é rapidinho. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Oferecimento a Brescas. Para o seu evento corporativo ou social. Onde seu sonho se torna realidade. Ligue 3234-1300. O Manduca está no ar. Se segura a cadeira, vem pra cá. Sim, a gente no sofá. É pra já, quero ver você em casa. Pode se vá. O Manduca está no ar. Aster Contabilidade, Vanessa, bom dia. Desde 1972. Servindo bem para servir sempre. Empresa com certificação de qualidade ISO 9001 e 2000. Prestação de serviços, assessoria fiscal, trabalhista e societária. especializada na área do comércio exterior. Atendimento personalizado e expresso. Astro Contabilidade. Tradição e confiabilidade em servir. Telefone 3235-4165. Astro Contabilidade. Elegância nos espaços revestidos. Qualidade nos acabamentos. O requinte e o requinte e a nobreza do mármore e do granito. Valorizando ainda mais sua construção. A Marmoraria Arquimar investe cada vez mais em tecnologia para transformar pedra bruta em beleza rara. Mais de 18 anos de mercado e satisfação garantida por seus serviços e produtos. Arquimar Marmoraria. Rua Xavier Pinheiro, 193 em Santos. Telefone 3235-6948. Tem tradição. Tem qualidade. E tem muita oferta. Na rua João Caetano 57, no Campo Grande. Venha conferir. Santa Terezinha, Santa Terezinha. Supermercado Santa Terezinha. Tem atendimento personalizado. Com mais conforto e segurança pra você. Agora amplo estacionamento pra você fazer suas compras com a maior tranquilidade. Supermercado Santa Terezinha. Tradição, qualidade e oferta todo dia. Supermercado Santa Terezinha. O restaurante Pizzaria Acrópole está completando 30 anos. E quem ganha o presente é você. Sofisticação. Requinte. Ambiente climatizado. Atendimento personalizado até as duas da madrugada. Tudo novo, mas com a mesma tradição e sabor inconfundível de quem faz a diferença na gastronomia da Baixada Santista. Chegou em Santos a Renotec. Uma das melhores distribuidoras do Brasil agora na Baixada. Especializada em peças automotivas Renault e Hyundai. São mais de 5 mil itens para veículos de passeio e transporte leve. Preços acessíveis, imbatíveis. Com produtos de qualidade. Renotec. Peça para veículos Renault e Hyundai. Parcelamento em até 3 vezes sem juros para as compras acima de R$ 150,00 no cartão de crédito. Venha para a Renotec, Rua Comendador Martins 94, na Vila Matias, em Santos. Telefone 3296-9803. Renotec. Peça para veículos Renault e Hyundai. Acesse renotec.com.br A família e os amigos preferem o Bar do Toninho, pois o Jaime e o Tony estão sempre preparados para atendê-los, para comer um delicioso bolinho de bacalhau. Quem sabe um quibe ou um pastel. A verdade é que o Bar do Toninho é um lugar para relaxar, jogar conversa fora, acompanhada das mais deliciosas e caprichadas porções de Santos. Bar do Toninho, em dois endereços. Avenida Epitácio Pessoa 241, no Embaré. E na Carvalho de Mendonça, 664, na Encruzilhada. Bar do Toninho. Sali e Pepe, restaurante e pizzaria. Podemos dizer que é um dos melhores da região. Temos qualidade, bom gosto e tradição. De pai e mãe para filho, para toda a família. Sali e Pepe, restaurante e pizzaria. Almoço por quilo, de terça a domingo. Especializado em paella espanhola. Venha saborear nossa gastronomia e entre para a família. Rua Armando Salles de Oliveira, 172, Boqueirão, em Santos. Telefone 3235-1000. Sali e Pepe, restaurante e pizzaria. Atenção universitários. Faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer, eu sou do Santa. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Top Games, a Top Top da Baixada. Em dois endereços. Rua Otton Feliciano 20, no Boulevard. E Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca tá no ar. Se segura a cadeira, vem pra cá. Vem a gente no sofá. Vem pra já, quero ver você em casa. O Manduca tá no ar. Pronto, de volta para mais um bloco aqui ao vivo no nosso Esporte por Esporte. É nome de El Shaddai. El Shaddai, serralheria e vidraçaria em um sanguicente. Tudo, tudo, tudo em coberturas, policarbonato, também alumínios, vidros e as coberturas plenas para sua casa. El Shaddai, com meu amigo Roberto, telefone 3566-1652. Serralheria e vidraçaria El Shaddai. Rua Eduardo Cassão 380, Jardim Rio Branco, em São Vicente. El Shaddai. Vamos fazer uma coisa aqui. Em nome de Massas Veneza, que é a melhor casa de massas da Baixada Santista, no Supercentro Boquerão. Massas 180, com incrível Brás. Aí a padaria. Mostra os doces aí, os doces. Quer ver? Aí, olha aí. Esses manjares pudins maravilhosos aí, que você obtém em Massas Veneza. A melhor casa de massas da Baixada Santista, no Supercentro Boquerão. Simbora, Ju. Armando José Álvaro, da Ponta da Praia, ele fala, a torcida deve apoiar o Santos nesse momento. Porém, é doze ver os jogadores, após mais uma derrota, se comportarem com indiferença e saírem de campo com um sorriso e tapinha nas costas do adversário para trocarem as camisas. Isso não é isso, é um esporte. Não é só o jogo e matar o adversário. É o seguinte, eu perdi, estou na bronca contigo, vou te dar um... Vai virar uma guerra? Vai fazer o quê? O Santos perdeu, o Santos jogou... O Santos, veja bem, o Grêmio jogou melhor que o Santos. O motivo, um deles, o Santos tinha um jogador a menos. Por isso jogou menos. Jogou menos, quantitativa e qualitativamente. Tinha um jogador a menos. Acabou. Agora, não estou justificando nada. Quiserem tirar o Marcelo Fernandes? Tirem, tirem, mas coloquem outro técnico aí. Agora, esse técnico chegar, tem que chegar com esses jogadores. Começar a contratar o jogador e dar para o técnico chegar, Ah, dá, então agora para o Marcelo e puxa o Lapa. Por que vai esperar outro chegar para dar mais jogadores? Essa é a minha opinião. Mais uma, Juliana. Armando, falando em técnico, nós temos um e-mail aqui do Vinícius do Boquerão. Ele pergunta, na opinião de vocês, caso a demissão do Marcelo Fernandes seja inevitável, qual técnico seria ideal, o Dorival Júnior ou o Doriva? É difícil. Eu apostaria no Dorival, tranquilamente. Eu no Dorival, claro. No Dorival Júnior, claro. Claro, claro. Além do Santos, abater uma dívida que tem com ele. Mas eu não contrataria o Doriva de jeito nenhum. Eu sou sincero. Eu vou ser bem honesto. Entre o Dorival e o Dorival. Eu manteria o Marcelo Fernandes. Entre o Dorival e o Marcelo Fernandes. O Santos vai sair dessa situação. Acho que o Santos vai respirar. É uma questão de engatar aí duas vitórias com empate, arrumar sete pontos, pelo menos em três jogos. E tem mais, hein, Armando? É uma questão de paciência. Ah, mas até quando? Pô, nós estamos com o campeonato na metade do primeiro turno. E agora o Santos vai pegar, o Santos vai pegar desses oito jogos que faltam, sete times estão ali na zona do rebaixamento. Ou seja, agora que vem a boa, vai chamar um sete. O Santos só jogou com os times os primeiros colocados na tabela. O Marcelo Fernandes e o Serginho comeram um osso. Agora vem o fulano e pega o tutão. Armando, em 2012, em 2012, o Santos... Nós estamos na décima rodada do campeonato, não é isso? É. Em 2012... Essa é a primeira. É. Na décima rodada do campeonato, na décima segunda rodada do campeonato, o Santos estava na décima oitava colocação com 12 pontos. Aliás, desculpa, com 10 pontos. É. Bom, nós estamos aqui completando, senhoras e senhores, o nosso esporte por esporte. Em nome da restaurante Vasques Churrascaria, comida porquê, muito gostosa ali na Barão, com a conselheira Nebias. Em nome de Massas Veneza, também para a oficina Baobá, em Santos. A gente completa a nossa faceta desta segunda-feira. Minha querida Juliana Vieira, sobrou muita coisa, Ju? Sobraram alguns e-mails, sim, Armando, mas a gente tocou um pouco em cada assunto aqui que foi citado nos e-mails. Deu para falar bastante hoje. Deu. Abra, quando é que você volta, Juliana? Agora eu volto na sexta-feira, Armando. Terça, quarta e quinta é a Marcela. Ah, é a Marcelinha? É. Vida fácil. Que moleza. Não, não é moleza. Vinha duas vezes por semana, terça e quinta. Agora vem o segundo e sexto. E ela vai viajar conosco, o namorado já acertou, vão viajar conosco. O namorado dela deixou? Nesse cruzeiro, nesse cruzeiro. Ele não tem que deixar, mas tudo bem. Mas você vai no cruzeiro? Vai. Pretendo ir. Só que tem uma coisa, é um cruzeiro, mas normalmente tem que ser pago, ou em real ou em dólar. Até porque o cruzeiro não existe mais, Ricardo. Exatamente. Obrigado, Léo. Um forte abraço, boa noite. Um grande abraço, Armando. Uma boa noite a todos. E até sexta-feira, eu volto sexta-feira com a Juliana. Na mesma escala, você quer dizer? É, na escala. Ah, sim, claro. Obrigado, Ricardo Pérez. Eu que agradeço. E amanhã estarei lá no Coliseu assistindo a Didi cantando lá. Didi Gomes. Didi Gomes me convidou para ir lá. Estarei lá prestigiando você, Didi. Um beijão e sucesso. Eu te amo, Didi. Um abraço também a Didi, a filha do meu amigo Ayrton. Abraço, Wagner, Frederico. Um abraço, Armando. Até quinta-feira. Enoque Gomes, meus parabéns. Muitos anos de vida. Muita saúde para você. Ok? Na sequência, vocês ficam com um bom programa do meu amigo Pedro Alcântara. Na sequência da grade. Deus existe. Gratos, obrigado. Boa noite. Até sempre. Tchau. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte. Entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte. Entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade. A nossa autenticidade. Vem da nossa independência. A bola rola, leve e solta por aqui. 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 Obrigado.